E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes fade, mais cinco facas fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Manos, eu criei essa conta aqui em Paris e ela não estava funcionando. Eu não sei se porque no dia que eu gravei, que eu criei, foi numa terça-feira, a Steam estava em manutenção. E não estava dando para abrir, eu achei que estava full bugado. Só que agora desbugou. E eu tinha comprado nela várias caixas, ó. Só que aqui, na França, não é a mesma abertura. Por quê? Vou explicar para vocês. Eu vou mostrar um clipe de um cara ganhando uma Emerald no raio-x, ó. Aqui você meio que paga depois de abrir a caixa. Você abre a caixa e depois tu paga. Ai, Saulão, como assim? Só que, na verdade, quando você compra essa P250, eu acabei de comprar ela, só que eu não estava gravando ainda. Tu já pagou o valor de uma chave, entendeu? Tu já pagou o valor de uma chave. Então, em tese, você já pode abrir uma caixa. E aí, só inverte. Você paga primeiro, entendeu? Tu já pagou pela caixa que tu vai abrir. Aqui, ó. Tá vendo que ele clica e depois vem, ó. Ele clicou na caixa, usou o raio-x. Aí, depois que veio a Emerald, ele paga pela caixa. Tanto é que ele estava sem nada. Ele paga pela chave depois que ele já viu o item. Só que, na verdade, os papéis só inverteram. Porque ele já tinha pago 2,50 euros pra obter a X-Ray genuína. Genuína. Essa X-Ray não pode ser trocada, não pode ser nada. Ela fica aqui no inventário, como quem não quer nada. Ó, float. Não tem float. Pattern, zero. Aqui, ó. Se eu clicar aqui, acessar o scanner, usar o scanner, vai aparecer o item que eu ganhei, velho. Então, vamos lá, guys. Vamos abrir aqui. Aí, eu clico em resgatar o item. Como essa caixa aqui, eu já paguei por ela antes e ela não possui chave. Ela só vai abrir e acabou. Se eu tivesse abrindo uma caixa normal, eu iria abrir ela. É que eu não vou conseguir comprar nada aqui, porque eu preciso do Steam Guard por pelo menos 15 dias. E não tem, que eu criei essa conta faz menos de uma semana. Será que no Brasil, clã, eu acessando essa minha conta aqui, que eu criei aqui em Paris, eu vou usar o X-Ray nela? E aí, dá pra gente fazer vários conteudinhos, hein? Mas vamos lá, clã. Vamos abrir aqui uma cápsula aqui de adesivo também no X-Ray, ó. Usar o X-Ray é tudo no X-Ray. Aqui na França é... Quê? Não. Para. Aqui na França é cheatado. Quê? Ai. Não. Para. 10 euros. Tá bom. Deixa ela quieta aqui, mas foi insano. Insano. 50, 60 reais, né, clã? Insano, velho. Uma cápsula, um adesivo dourado. Eu nunca vi isso, velho. Uma cápsula, um adesivo dourado. Ai, meu Deus. Só falta vir aqui agora uma skin vermelha. A Welcome to the Jungle. Então, guys, a gente vai abrir um total de 30 e já abrimos uma. Então, 31 cápsulas, cápsulas não, pacote lembranças do Major via X-Ray. Vamos lá. Segundo pacote. Será que eu gastei a minha sorte no adesivo dourado? Será não, né, clã? Não, né, clã? Acho que não, acho que não. Tá lá. Resgatar. Bonita essa skin, hein? Olha o float. 0.006, velho. Que bonita, bonita. Mais uma? Não, né, clã? Bonita essa daqui, hein? Caralho, mas o adesivo da Liquid foi doideira, né, mano? Foi doideira aquilo ali. Assim é sem emoção nenhuma, Saulão. Mano, não é questão de emoção. Se você perguntar, Saulão, você prefere como? No nosso estilo de abertura ou no X-Ray? No nosso estilo de abertura, é claro. Mas é algo diferente. Então, tipo, sei lá, uma vez por semana eu venho aqui na Valve, abro umas caixinhas no X-Ray. É legal, é legal, tá ligado? É legal, é diferente. É um conteudinho a mais. Não é que eu vou parar de abrir as caixas do jeito que a gente... Meu Deus, vai tomar no... É que agora já mudou pra Anubis, depois vem Nucky, depois vem Mirage. Eu achei que eu tava abrindo a da Anciente, que vem a Welcome to the Jungle, velho. Na hora que eu vi uma M4. Ai, meu Deus do céu. Bora, X-Ray, me dá alguma coisa de bom, velho. Não é possível que você vai me dar um adesivo dourado e nada mais. Agora entramos na caixa da Anuki, velho. Bora. Vocês aí do chat e do vídeo do YouTube, respondam pra mim, vocês preferem o modo X-Ray ou o modo roletinha? Eu, Saulo, prefiro o modo roletinha, velho. Mas é legal, tá ligado? É legal, é legal, é legal. Esse daqui também, assim, é legal. Vamos lá, que tá acabando. E a gente vai fazer um conteudinho no SESI Cigonetes. Tá. Caralho, como eu torci pra PECs hoje no Major, velho. Agora uma Alpidra. O meu, né? Não. Caralho, imagina, aparece uma Hidra aqui do nada, assim, à toa, velho. Ó, uma Alpidra aqui, ó. Alpidra, Alpidra. Ai, meu Deus do céu. Boa, mas falar pra você, quando vê a ponta da Alpia ali, a gente acha que é Alpia, mas é Scout, velho. A gente acha que é Alpia, mas é Scout. Ó, ó. Não é, não é. Ua. Ai, filha da... E o que que acontece se eu visualizar e clicar em fechar? Ah, aparece aqui Scan, entendi. Legal, aparece aqui, ó. Ó, usar o scanner. Se eu não clicar em resgatar, ele fica pendente aqui, ó. Scanner de raio-x. Caralho, a Valve foi gênio nesse método, né? Tentaram impedir a abertura de caixa, a Valve deu um jeito como? Instantaneamente. Meter o X-Ray aqui. Isso aqui já faz muito tempo que existe, tá, clã? Mas é a primeira vez que eu tô testando eu mesmo fazendo Alp? Não. É, clã. Então foi isso aqui, ó. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais conteúdo abrindo caixas aqui. Ou se vocês preferem que eu literalmente faça apenas o conteúdo da roleta. Agora, vamos fechar aqui. Vamos sair da nossa conta da France. Vamos voltar pra nossa conta BR mesmo. Mano, será que existe um mundo que se eu criar uma conta no país daqueles... Qual que é o país daqueles youtubers que não para de ganhar faca na Valve, velho? O Alpixel é americano, né? O Alpixel não para de ganhar faca, velho. Eu vou abrir, eu vou criar uma conta nos Estados Unidos, velho. Ele é alemão? É, velho. Vamos lá, clã. Eu tô com 187 doll aqui. Vou tentar pegar uma skin pra vocês naquele jeitão. Quero uma skin de 300 doll aqui no CSGONET. Lembrando, se você for depositar no CSGONET, usa o cupom SORT que te dá 40% de bônus. Inclusive, se você é francesinho, dá pra brincar aqui no CSGONET também, ó. François. Dá pra brincar também, mas aqui nós é Brasil mesmo. Brasil, toma. Tem vários métodos de depósito. Utiliza o cupom SORT que te dá 40% de bônus. Seu depósito ainda participa de sorteios mensais, sorteios relâmpagos e tudo mais. Vamos lá, eu quero pegar uma skin pra sortear pra vocês. De sorteio relâmpago. De mais ou menos 300 dólares. Qual skin, clã? Bowie? Vamos na Bowie? Mano, eu vou fazer o papapuntei, velho. Tá? Ai, meu Deus, pá. Porra, pum. Porra, 3 bait? 66, 56, 92. Vamos de novo. Pum. Ah, vai tomar. 43. 97! Ah, não. Ah, não, velho. Tão perto, mano. Nossa, mano. Ah, meu Deus do céu. 34, 57, 19. É agora, irmão. Porra, 23%. Fé, foi. Perdendo. Pela roletada, eu já sabia. Foda-se essa luva. Loucura, né? Loucura, né? Loucura, né? Mas é a loucura que nós gosta, porra. É a loucura que nós gosta, porra. Vamos, vamos. Toma, toma, toma. E essa vem Blue Jam. Essa vem Blue Jam. Uh, Blue Jam. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Que? Azul real. Mano, eu vou aceitar sem nem olhar. É bait isso, clã? Não, pera lá, pera lá, pera lá. É bait, velho. Deixa eu inspecionar primeiro. Isso aqui é brasileirinho baitano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai. Para de travar, porra. Para de travar, porra. Vai. Tá na conta. Foda-se. Tá na conta. Tá na conta. Tá na conta. Tá na conta. Aí você vai me falar. Pô, Saulão. Sua mula, essa faca, está extremamente desgastada. Aí eu te respondo. Você sabe como tá as case hardens no CS2? Você sabe? Não estão mais escuras, meu lindo. Sabe o que vai ficar nela? Vai ficar esse tracejado apenas. Ai, meu Deus do céu. A mula que passou pra frente essa faca se livrou de uma faca Blue Jam no Playside, papito. No Playside. Vê se é a Blue Jam mais desgastada do mundo. Aí você fala. Pô, Saulinho. Essa faca tá uma merda. Aí eu te respondo. Calma. Calma. Espera a print do CS2. Espera a print do CS2. Só isso que eu te falo. Calma. Do jeito que ela tá, eu curti, tá? Do jeito que ela tá, eu já curti. O backside dela, eu não curti tanto, não. Vou ser sincero com vocês. O backside dela, eu já não curti tanto, não. Tá meio... Agora, o playside dela, eu curti demais. E, mano, sabe o que é o melhor? No pior das hipóteses. Essa faca tá feia no CS2. Eu venho aqui vendo ela por 3 mil reais. Tipo, no pior das hipóteses. Agora, pode ser que essa faca tenha mais valor, porque a azul ela tem. Só que o azul tá escondido atrás das ferrugens. Saulo, olha o Discord. Ó, eu acho que o Cairão mandou aqui. Puta, ficou gode, velho. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Toma. Então toma, irmão. Deu uma valorizada, né? Agora que a gente tá próximo do CS2, eu só penso no CS2, irmão. Eu não tô nem pensando mais no CSGO, velho, antigo, desatualizado. Porra, CSGO.net, cupom sorte, ganhei uma faquinha top. Olha esse conteúdo desse vídeo. Merece seu like. X-Ray aqui na França, na François. Ganhei uma Talon Blue Gem no Playside. Apenas CSGO.net, cupom sorte. Todos os dias tem um sorteio relâmpago. Então se você foi depositar no CSGO.net, você vai ter direito ao sorteio relâmpago do dia. Se não tiver live no dia, eu vou acumular o sorteio desta live. Igual, eu tô voltando pro Brasil segunda-feira. Segunda-feira não vai ter live. Porém, terça-feira vai ter live. Terça-feira vai ter live. Então, na terça-feira, dia 23, vão ser duas skins. A do dia 22 e a do dia 23. Quem vai poder participar? Quem depositou no dia 22 e quem depositou no dia 23. Entendeu? Pegou a visão? Então, CSGO.net, deposite, você nunca vai ficar de fora do sorteio relâmpago. A não ser que você não participe. Aí você fica de fora. E além dos sorteios relâmpagos que tem todos os dias, tem o sorteio mensal. Esse mês são duas Alps fade mais cinco facas fade no valor de R$55 mil. Somando tudo. Perfeito? CSGO.net, bom sorte. 40% de bônus no seu depósito. I've been on go since a kid. Now I got house full of kids. Where I get one of you sick. Keep making that money flip. I've been on go since a kid. Now I got house full of kids. Where I get one of you sick.